Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição você vai ver carretas de solidariedade. Doações de vários estados estão sendo recebidas para garantir a alimentação dos animais nas regiões atingidas pelas enchentes. Nossa Gente, Nossos Laços. Projeto leva apoio às famílias que estão desabrigadas ou desalojadas. Na região norte e noroeste do estado, os jovens seguem com as atividades do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Semana do Meio Ambiente, município 15 de novembro, dedica uma série de eventos para a sustentabilidade global e para o enfrentamento de ameaças climáticas. Feira do Queijo Gaúcho é realizada em Santa Catarina. Em Piratini, oitava feira de sementes crioulas e feijão in natura promove a sustentabilidade e a preservação da agricultura tradicional. E uma oficina administrada por extensionista da Emater ensina uma receita de sequílios de amido de milho. Uma das regiões fortemente atingidas pelas enchentes foi a região do Vale do Taquari e doações de vários estados estão sendo recebidas para garantir a alimentação dos animais. A região do Vale do Taquari foi fortemente atingida pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul. Muitas famílias perderam suas casas e também seus meios de subsistência. Mas em meio a tantas adversidades, surge a solidariedade. Doações de várias partes estão chegando para ajudar a comunidade a se reerguer. E uma das preocupações é quanto à alimentação dos animais que também foram afetados. Por isso, uma campanha está arrecadando doações para garantir que os animais tenham o sustento necessário. Esse caminhão veio do extremo oeste de Santa Catarina, trazendo uma carga de doações com mais de 800 fardos de feno que vão auxiliar na alimentação animal aqui na região. Então, inicialmente, a Gadolando tem organizado o pessoal que quer fazer as doações. E as doações têm vindo de todo o país. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, alguma coisa do Rio Grande do Sul também. E ela organiza essa demanda e a Ematera, então, fica nos pontos de distribuição e nos municípios atingidos, fazendo o levantamento do pessoal que realmente necessita, de forma a garantir que cheguem quem realmente esteja precisando. Até o dia da gravação, já tinham chegado mais de 40 cargas. Já é um volume que, aparentemente, é significativo, mas a demanda é muito grande. Então, nós temos pontos aqui em Teutônia, é um dos pontos, mas tem pontos também em Lajeado, Arroi do Meio, Venâncio Aires, Rio Pardo e outros pontos, do lado de lá do Rio também. Então, a demanda é muito grande, porque a perspectiva para conseguir produzir alguma coisa de alimento agora no inverno, dificilmente, porque não tem semente de pastagem de inverno no mercado, porque a safra passada foi frustrada. Os silos que o pessoal colheu foram tudo embora, a lavoura do safrinha também. Então, na melhor das hipóteses, em final de agosto, início de setembro, se consegue plantar alguma coisa de pasto de verão, né? Para dentro de, depois, mais 30 ou 40 dias, ter alguma coisa de pastagem. E se lá a gente se der tudo certo, só vamos ter de novo lá no final de dezembro, né? Então, é um período grande sem alimento e a demanda é muito grande, né? Essa quantidade que tem aí, se fosse depender exclusivamente disso, daria para em torno de três dias apenas. E aí, ressaltar esse pessoal que está doando, eles é que estão fazendo a diferença, né? Eles, é emocionante até a quantidade de doações que tem vindo e a mobilização deles. Esse produtor disponibilizou a propriedade para receber as doações até a distribuição para os produtores. O que inicialmente foi árduo, pelas condições climáticas também, que afetaram bastante, é que nem você falou, a gente precisou de gente, a gente conseguiu muitos voluntários, pessoas aqui da nossa cidade, ao redor, aqui da nossa propriedade, ajudaram. Então, foi importante esse trabalho individual de muitas pessoas auxiliando nessa função, né? Então, para que a gente via os produtores à mercê com situações críticas com os animais, né? Então, isso nos sensibilizou e fez com que a gente se movimentasse. Então, a gente criou esse ponto aí, temos à disposição 24 horas praticamente aqui, desde a chegada do recebimento dessas doações também para carregar, auxiliar esses produtores na necessidade deles. Então, a gente não mede esforços hoje para poder estar ali mesmo no fim de semana e fora de horário para poder esses materiais chegarem neles, né? Além dos danos materiais, perda de animais e pastagens, as enchentes trouxeram impactos em toda a cadeia produtiva. Esses impactos, né? São recorrentes desde setembro, né? Quando a gente teve as enchentes setembro, novembro e agora essa também. E anteriormente já tínhamos três anos de seca, onde não tínhamos uma reserva muito grande ou onde não tinha a qualidade desejada, né? Então, causou um impacto muito grande. E estas doações que estão vindo, né? São de suma importância, né? O pessoal desse Brasil todo aí que se organizou para mandar esse tipo de alimento aqui para os produtores do vale aqui, né? Temos aqui nessa parte aqui em Teutônia, né? Atendendo principalmente os municípios afetados do lado de cá, do rio, né? E temos outro ponto em Lajado também de distribuição, que também recebe feno e pré-secado, né? Vindo do Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás. E lá também estão sendo distribuídos então para os municípios atingidos pelas enchentes do lado de lá do rio. Lajado, Cruzeiro, Rui do Meio, Mussum, os municípios de lá. E dessa vez, um fator muito importante para a nossa região e para o nosso estado, nosso país, foi a cadeia produtiva de origem animal, né? Tanto de leite, como gado de corte, produção de suínos e frango, né? E ovos também. Então, a nossa região é muito forte, essas cadeias. Temos uma presença em praticamente todos os municípios, né? E principalmente, assim, com dificuldade de acesso, chegada de alimentação, carigamento também dos animais. E voltado para a cadeia do leite, gado de corte ou pequenos animais, foi a questão da alimentação, né? Essas propriedades, elas tiveram... As que foram inundadas com água somente, assim, de leve proporção, Elas tiveram a ração, a silagem, o feno, aquela alimentação para passar o inverno, né? Prejudicadas. E as outras áreas, praticamente, isso não existe mais. O que ficou, as instalações, as propriedades que ficaram as instalações, a alimentação, ela foi embora, né? Então, isso já está há mais de 30 dias, né? Muitos animais, muitas propriedades com uma dificuldade muito grande em suplementar, né? E manter esses animais, que agora a gente tem um período entre o inverno, aí. A gente sabe que o pessoal, toda uma organização em cima para ter essa alimentação e suplementação, né? Para manter a produção durante até a primavera, verão e que entram os plantios de verão. Esses voluntários vieram de Santa Catarina, especialmente para trazer as doações. A gente teve a vontade de ajudar e conseguir, e viemos dar a mão, né? Foi doação de lá, daí nós resolvemos, eu botei o caminhão, que é meu, né? Daí o povo ajudou com o diesel também, mas tudo certo. Graças a Deus, vamos trazer mais. Vocês vieram de onde? Nova Erechim, Santa Catarina. Vários produtores de Nova Erechim resolveram doar, né? E daí a gente fez um frete, é a quarta carga que eu estou trazendo para o Rio Grande do Sul. Quarta carga de pré-secado. É gratificante ver o apoio dessas entidades para amenizar um pouco da dor aqui, do sofrimento das famílias rurais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, fica o nosso agradecimento e principalmente pelo Vale do Itacoari a essas pessoas e que esse movimento continue incentivando outras pessoas a continuarem doando, que o ciclo vai ser longo. Então, destacar aí a importância dessas pessoas, dos doadores e também as pessoas que estavam envolvidas no transporte e nossos caminhoneiros aí também. Um movimento de solidariedade entre um grande número de envolvidos. Desde o produtor lá colhendo o seu feno, o seu pré-secado, ou de outra forma também o motorista colocando o seu caminhão, o seu combustível, ou o próprio produtor também que ele tem uma rede de integração, uma rede de cooperação, fazendo essas campanhas dentro do nosso estado, em outros estados do nosso país, para conseguir montar essas cargas, juntar esses materiais e, às vezes, formar os comboios de caminhões, como circulou muito na segunda e na terceira semana, após o enchente aí, para até chegar na questão daqui da entrega. E também todos, muitos setores, setores de agropecuárias, pessoal privado, prefeituras, o próprio governo do estado está apoiando também nessa questão de maquinário e logística, nesse espaço que nós estamos aqui também, é uma cedência gratuita do espaço, do maquinário, da mão de obra deles. É uma corrente muito importante para a manutenção desses animais, nas propriedades, para a manutenção do produtor no meio rural. E também para ele ter esse período, para ele também sentir que ele não está sozinho, que ele tem um apoio, um apoio muito grande, uma corrente muito grande, para ele não abandonar as atividades e voltar, dentro de suas necessidades, que são muitas, para retomar as atividades e continuar produzindo no meio rural. E os produtores agradecem as doações. Queremos agradecer a Cadolando pela oferta desse feno ali, nós temos essa doação do feno, temos muito agradecido, vem muito bem para nós. Estava sem, sem pasta e nada, se lá e lá só não mora, outros dois montes que foram embora, né? E aí é complicado sem ter pasta e nada para os animais, né? Eu estou agradecendo a doação que estão dando, comida para os meus bichos que estão aqui, essas bolas de feno. E mais do que tem lá em casa, aqui está na minha cunhada, três cabeças que eu tenho aqui. E aí nós ganhamos essas bolas para trazer para tratar esses aqui, sabe? Eu fico muito contente e quero agradecer as pessoas que estão dando, doando essa comida que nós temos, para dar para os nossos bichos, que nós não temos nada para dar. É só barro nos nossos potreiros, cana que nós tínhamos foi, está tudo tampado de barro, silage foi embora, milho na roça está podre. A gente perdeu tudo, tudo. Então, graças a Deus, o Aymateta está conseguindo trazer essas bolas para os nossos animais, a gente fica contente e agradece todos que estão participando, fazendo essa força, para ajudar nós aqui, que é os bichos que nós temos que tratar. A gente não pode ver isso passando fome, que a gente fica assim, ó. Eu nem sei, eu passo a palavra, dizer de tão triste que a gente fica ver os bichos sem comer e sem trato para dar. E graças a Deus, com a força deles, a boa vontade que eles têm e as pessoas que doaram isso aqui para nós, de todos que deram para nós, não só para mim, para todos os vizinhos, para todos que estão precisando, eu agradeço. E que Deus abençoe todas essas pessoas e deixe dobro para eles. Muito obrigado, gente. Agradeço de coração. Olá, pessoal. Quero fazer um agradecimento especial de coração para todos os estados do nosso imenso Brasil, que mandaram alimentação para nossos animais, porque a enchente nos levou tudo, e os bichinhos passando fome. Um agradecimento especial a todos os estados e todos os amigos que nos socorreram nesse momento difícil. Muito obrigado e é de coração. Depois do intervalo, nossa gente e nossos laços. Projeto leva apoio às famílias que estão desabrigadas ou desalojadas. E na região norte e noroeste do estado, jovens seguem com atividades do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural. Carretas carregadas de solidariedade também saem da região de Santa Rosa. Agricultores doaram alimentos para os animais de propriedades afetadas pelas enchentes, atendendo ao chamado de campanha promovida pela EMATER, com apoio das administrações municipais, da Fena Soja e de outras entidades da região. Nós estamos no Parque de Exposições de Santa Rosa, local onde habitualmente a comunidade se reúne para celebrar. Hoje, este espaço dá lugar à solidariedade. Feno está sendo carregado para ser levado a animais das regiões atingidas pelas recentes enchentes do Rio Grande do Sul. Por compreender a realidade enfrentada por outros agricultores, produtores assistidos pela EMATER ASCAR de cinco municípios do noroeste gaúcho, doaram até o momento mais de 50 toneladas de feno para a alimentação de animais de municípios atingidos pelas enchentes. Um volume ainda maior de doações é aguardado para os próximos dias. Muitos produtores aqui da região noroeste, emissões, então se mobilizaram também através da mobilização dos escritórios municipais da EMATER, junto com prefeituras, enfim, entidades privadas aqui de apoio também aqui de Santa Rosa, conseguiram então viabilizar e hoje então uma primeira carga já indo ao seu destino lá na região central do estado. E dessa maneira outras também virão a se somar junto com aproximadamente mais de 50 toneladas já de fenos que já se encontram aqui estocados para a alimentação dos animais. Uma concisa engrenagem do bem, prefeituras dos municípios de Independência, Ubiretama, Santo Antônio das Missões, Caibaté e Senador Salgado Filho, auxiliaram no transporte do feno até Santa Rosa. A EMATER ASCAR ficou responsável pela mobilização, apoio no carregamento e organização das doações que foram arrecadadas em propriedades rurais. A Fenassoja apoiou a mobilização, assim como a Prefeitura de Santa Rosa, que cedeu o espaço para armazenagem. A empresa Keten disponibilizou a empilhadeira para o carregamento da carreta. A Sintralog assumiu a logística do transporte até a região central, num primeiro lote enviado no início de junho. Nesta semana, mais cargas de feno chegam a propriedades em regiões atingidas pelas enchentes, graças à solidariedade da cooperativa Copermil. Ela disponibiliza uma carreta e um bitrem para o transporte. A forma da armazenagem de alimento seco, ele contribui muito para a alimentação do rebanho atingido na trajeta das enchentes do Rio Grande do Sul. Estamos aqui com essa campanha, fornecendo esse alimento de boa qualidade, que é o feno de tífton, um alimento rico em proteína, onde vacas de leite, animais de corte, ovelha, até suínos e aves podem se nutrir desse alimento. Então, com certeza, vem para contribuir bastante para o rebanho afetado e para todas as famílias rurais que foram afetadas por essa tragédia. Além do feno, pecuaristas de Santo Antônio das Missões encaminharam sacas de milho grão e farelo de arroz. Outros municípios já sinalizaram interesse em aderir à campanha Enviar Feno. Agricultores do Noroeste do Estado interessados em doar ou produtores das regiões atingidas que estejam precisando de feno podem buscar informações junto ao escritório da Ematera Ascar de seu município. A Ematera Ascar, em parceria com a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, AMAL, e apoio da Associação Cultural, Comercial e Industrial de Lixinha, CIE, destinaram uma carga de doação de ração animal para produtores rurais. A doação é destinada a ajudar produtores rurais com criação de bovinos de leite e corte da quarta colônia do município de Nova Palma, atingidos pelas enchentes que prejudicaram o Rio Grande do Sul. O material saiu na manhã desta terça-feira de Erechim. A carga de doação, com cerca de 12 toneladas com pré-secados, bolas de feno e milho-grão, foram doados por produtores dos municípios de Erechim, Floriano Peixoto e Marcelino Ramos. O município de Paulo Bento cedeu o caminhão que fez o transporte. Hoje vai uma carga com doação de milho, ação para bovinos de leite e bolas de pré-secado, além de bags de semento de criticado para as regiões afetadas pelas calamidades, para ajudar outros produtores que, nesse período, sofreram com as calamidades e as enchentes, levando os alimentos que eles tinham armazenados pelos animais. A importância é nós darmos sequência a esse espírito de solidariedade que tomou conta do país, principalmente por essa questão que estamos vivenciando no estado do Rio Grande do Sul. A importante parceria da Amal, com os municípios da região, que também foi na terra, sem dúvida nenhuma, mostra o quanto essa reunião está preocupada em construir essas políticas públicas, estar auxiliando, mostra essa importante união e esse importante diálogo que temos. Nós avaliando, discutindo a questão também da agricultura, dos impactos das enchentes nas propriedades rurais, e a EMATER, sem dúvida nenhuma, uma importante parceria nessa construção que temos aqui na região, para que a gente possa ter sempre um futuro e construir as ações em conjunto para superar as suas dificuldades. Isso também é um pouco de sentido e de tremendo para que a gente possa, Fernando, estar além das questões da tragédia, das dificuldades, estar sempre trabalhando juntos, na importância do trabalho da EMATER com os municípios. Bento Gonçalves registrou cerca de 200 deslizamentos de terra no mês de maio e muitas famílias precisaram ser resgatadas no meio rural. Buscando levar apoio às famílias que estão desabrigadas ou desalojadas e proporcionar momentos de integração, espiritualidade e recreação, foram realizadas duas edições do projeto Nossa Gente, Nossos Laços, em comunidades rurais do município. A iniciativa de reunir as famílias que passam por um momento tão difícil é a da EMATER Ascar, Instituto Federal do Rio Grande do Sul e Faculdade da Serra Gaúcha, Campos Bento Gonçalves, e voluntários com o apoio de entidades locais. As lembranças permanecem vivas. Era perto do meio-dia assim, chegou a tremer o lado de cá do Moro, quando caiu. Mas com acolhimento e apoio, a angústia, o medo e a tristeza podem dar lugar à esperança, à superação e à alegria. Então, através da escutativa, também do bingo, a gente conseguiu proporcionar uma atividade bem diferente para essas famílias para que elas consigam também voltar um pouquinho na normalidade que se viveu. E a EMATER, então, com sua parte social, atingiu esse objetivo? Os problemas não vão se resolver a partir desse momento, mas é esse momento que faz que possui que as pessoas renovem as energias e vejam quanta força elas têm. E bem rapidinho, é como eu sou da Colônia também, né? Então, lá na Colônia, a gente gostava de um fim de semana, no salão, na igreja, na comunidade, jogar cartas, chacolá. Passaram umas horas diferentes. E pelo que eu percebi, esse segundo evento, o objetivo foi atingido na sua plenitude. A maior prova são esses sorrisos. Tá ótimo. Ganhou o brinde, Dona? Ganhei o brinde. Tá muito bom mesmo. Tá reunido aqui com todos vocês. É uma alegria. Muito divertimento. Ah, muito bom. Tá divertido. Aprendi a jogar bingo, que não sabia. Olha! E já ganhei também. Foram mais coisas. O curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, coordenado pela EMATERASCAR, precisou ser interrompido em algumas regiões afetadas pelas enchentes. Na região norte e noroeste, os jovens seguem com as atividades. As enchentes que atingem o Rio Grande do Sul há mais de um mês fizeram a EMATERASCAR interromper a agenda de cursos de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural nas regiões de Porto Alegre e de Pelotas, no sul do estado. Somente nas regiões menos afetadas pelas chuvas, o curso para os jovens rurais segue com o calendário previsto. O meu pai lá atrás pensou em diversificar a propriedade para conseguir se manter lá e para eu também permanecer na propriedade, né? Ter uma atrativa a mais para ficar lá na propriedade. Então, aqui é a nossa casa. Aqui tem a horta aí do lado da casa. Aqui eu não consegui copiar todas as flores da mãe porque ia faltar o cartaz aqui. Aí aqui, ano passado, a nossa horta era aqui. Aí a gente começou a pensar em fazer estufas de uva de mesa. Mas a gente pensou em fazer nós mesmos, com a nossa mão de obra, para baratir os custos, né? Então, a gente fez primeiro essas três estufas aqui no ano passado para aprender como fazia, né? Onde que a gente podia errar era ali. Na região de Ijuí, o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural levou os jovens até propriedades que produzem leite no município de Condor. Na propriedade da família Pfeiffer, vencedora do Prêmio Referência Leiteira na categoria Produtividade da Terra no ano de 2022, a produtora de leite, Delsip Pfeiffer, controla custos e receitas da atividade. O marido dela, Adair, trabalha na produção de leite e o filho do casal, Wesley, cuida das terneiras confinadas em um berçário com amamentador automático. Estamos aqui na propriedade da família Pfeiffer, onde está recebendo os jovens do nosso curso de empreendedorismo. E essa família tem uma característica muito especial porque aqui tem três gerações que estão convivendo e acontece, então, na prática, a sucessão rural. E um dos pontos fortes é a produção de leite, uma atividade da bovinocultura de leite, uma produção de sistema confinado. E estão mostrando hoje para os nossos jovens, então, a questão da gestão, a amamentação da terneira, que é de forma automatizada, e toda a evolução que essa família vem apresentando desde 1996. Então, está sendo um dia, apesar da chuva, bem proveitoso, que os nossos jovens estão praticando algumas coisas e trocando experiências com a família Pfeiffer. O município 15 de novembro dedica uma semana ao meio ambiente. Uma série de eventos chama a atenção para a sustentabilidade global e para o enfrentamento de ameaças climáticas, como o excesso ou a falta de chuva. Na programação, ocorreu um dia de campo sobre o uso racional da água. A gente vê a todo momento o clima e mudança, a dizer assim, com que tem muita chuva em certos períodos, muita período de seca em outros períodos. Então, nós estamos mostrando hoje aqui duas formas de termos água na propriedade rural, de forma que a natureza nos oferece. Então, a captação de água de chuva, de telhado nas propriedades, é uma forma, se armazena na cisterna, e outra forma é captar a água de nascentes. A fonte protegida, aqui é um esquema como ela funciona. Então, você tem na encosta aqui uma fonte de água, uma fonte de água que é feita uma escavação para a limpeza desse local da água. Depois é feita a colocação de uma parede de tijolos, e nessa parede se coloca três tipos de tubo. Um para escoamento da água de fundo, que se chama o ladrão. Essa água aqui vai para a propriedade rural, para consumo, e a de cima aqui, então, para o excesso de água, então sai fora aqui. Feita, então, essa proteção aqui da água em si, é importante que no entorno, num raio de 50 metros, se faça um cercamento dessa área e se planta ou não a vegetação nativa daquele local. Aqui é a captação de água da chuva de telhados, pode ser de galpão, de residência, qualquer tipo de telhado que tenha na propriedade rural. Então, a princípio, achei colocado uma calha de vários materiais, essa água desce pela tubulação, ela tem um pré-filtro ali em cima para captar as folhas naquele buraco ali, desce a água por aqui, vem por esse tubo, ver os sólidos dessa água descem primeiramente, os primeiros dois milímetros de chuva descem pelo tubo e fica armazenado aqui dentro desse tubo. Assim que encheu aqui, tem uma bolinha de isopor aqui dentro que vai subir e vai tampar essa descida da água. Aí a água do telhado passa direto e vai para dentro desse depósito chamado reservatório ou de um cisterno. Então, essa estrutura aqui é para facilitar a vida dos nossos agricultores e também das nossas pessoas da cidade, com uma bancada bem simples com o objetivo de facilitar tanto o trabalho como o manejo, controle, enfim, colheita também, né? Para mostrar para o pessoal, então, que é possível com uma estrutura bem simples você em casa fazer sua bancada sem muito investimento, com os materiais que você tem. Com irrigação. Aqui nós colocamos um sistema de gotejamento que facilita muito, porque a gente tem aqui um registro onde você pode controlar a entrada de água, né? o fluxo que você quer colocar. E aqui nós temos um espaçamento de 10 em 10 centímetros. Então, a sua hortinha vai ficar bem ligada. E o nosso objetivo aqui é um pouco usar e divulgar nosso uso de água de cisterna, nossa água de chuva. Então, é uma maneira simples e econômica também de você usar a água. Nós estamos aqui no Horto Comunitário de 15 de novembro fazendo esse dia de campo na Semana do Meio Ambiente. Justamente para a gente mostrar a biodiversidade que a gente tem, né? Esse horto existe já desde 2008 e foi feito dentro da dinâmica do relógio do corpo humano, né? Então, já várias pessoas passaram por aqui, né? Vários voluntários, tem várias entidades envolvidas também, né? Então, é um trabalho grupal, digamos assim, um trabalho de várias mãos. Tá, é o seguinte, quando nós viemos morar para a cidade, faz uns quatro anos. Cinco anos. Cinco anos, tá? Nós sempre cruzávamos aqui e virá e enxergávamos tudo, esse mato crescer abafando o chá. Digo, nós não temos nada a fazer. Eu e ela, vamos pegar um chá e vamos salvar um chá. Vamos pegar assistência da EMATER. Daí fomos na EMATER, daí nos abraçaram com muita alegria e ajudaram nós a desenvolver esse horto ali. Plantar, carpir, todas as terças de manhã, mas se tem muito serviço, nós viemos a qualquer hora, né? No próximo bloco, Feira do Queijo Gaúcho é realizada em Santa Catarina. Em Piratini, oitava feira de sementes crioulas e feijão in natura promove a sustentabilidade e a preservação da agricultura tradicional. A gente já volta. A Feira do Queijo Gaúcho foi realizada em Santa Catarina. 24 agroindústrias apresentaram produtos como doce de leite, queijos, embutidos, cachaças e sucos para o público catarinense. A feira foi organizada pela EMATER ASCAR em parceria com a Associação Gaúcha de Laticinistas. Pela primeira vez, uma feira somente com produtos de agroindústrias familiares gaúchas aconteceu em um shopping de Santa Catarina. A iniciativa busca alternativas de comercialização e escoamento da produção das agroindústrias familiares do Rio Grande do Sul, que foram prejudicadas pelas cheias do mês de maio. Nós estamos na feira do queijo gaúcho aqui em Florianópolis, no shopping Itaguaçu. E está sendo um sucesso, como vocês podem ver, a feira está cheia. Nós trouxemos 24 produtores de diversos segmentos, os embutidos, os laticínios, doces, conservas, cachaça, vinho, suco. Além de queijarias, participaram agroindústrias de diversos outros produtos, como a de salame e zampagridia, de Carlos Barbosa. A gente está trazendo aqui produtos, sorrindo do Porco Moura, barassa de suínos tradicional da região sul do Brasil, que foi praticamente extinta. Barassa tradicional, criada pela nossa família, pelos meus avós e meus avós. Então, a gente traz esses suínos, trouxemos receitas tradicionais também da cultura ali da nossa região. Estamos aqui na feira, aqui em São José, em Santa Catarina. E está muito bacana, trazendo um pouco dos produtos da tradição gaúcha para o povo aqui de Santa Catarina, também desaproveitando. Outro destaque da feira foi o espumante artesanal com uma história especial. E hoje estamos aqui em Florianópolis, na feira do queijo gaúcho, e eu quero apresentar para vocês o nosso espumante surli. O nosso espumante surli rosé é um espumante artesanal, feito à mão, e o rótulo dele traz uma história muito legal, que é uma releitura da Revolta dos Búzios. A Revolta dos Búzios foi uma revolta que aconteceu em Salvador, em 1798, e os manifestantes usavam uma pulseira de Búzios para se identificar. Então a gente traz essa pulseira no box, a gente traz também um jornal que fala sobre a Revolta dos Búzios, apresenta os líderes, e uma particularidade dessa revolta é que foram espalhados manifestos pela cidade, cartazes, com inspiração na Revolução Francesa e na Revolução Haitiana. Então esses cartazes traziam um símbolo de igualdade, liberdade, fraternidade, e a gente traz um desses manifestos também no jornal, e vem dentro de uma caixinha de madeira totalmente personalizada, porque são apenas 500 rótulos, e cada rótulo recebe um. E não poderia faltar a comercialização de geleia, produto tão presente nas feiras de agroindústrias familiares. A agroindústria Morangos da Rosa levou para a feira geleias diferenciadas. A gente tem a novidade do Rio Grande do Sul, tem a geleia de erva mate, que é uma geleia do chimarrão, que é típico do Rio Grande do Sul, e hoje a fulinaria de lá já vem colocando ele em bolo, enfim, vários outros produtos. Então por que não fazer uma geleia? A gente fez uma geleia de erva mate, mentolato. Aqui a gente está vendo muito gaúcho fora do Rio Grande do Sul, que está sentindo o sabor do Rio Grande do Sul, porque isso identifica como a nossa geleia. Em três dias de feira foram comercializados mais de 150 mil reais. A nossa expectativa é que nenhum produtor volte com caixa no Rio Grande do Sul. Temos já outras feiras também que estamos organizando em Lages, em Curitiba, em Paraná e em São Paulo. Após um ano, a oitava Feira de Sementes Crioulas e Feijão em Natura voltou a trazer vida à Praça Inácia Machado, no centro de Piratini. Organizada pelos produtores agroecológicos do município, vindos dos assentamentos da reforma agrária, a feira destaca-se como um importante evento para comercialização de feijão em natura e sementes crioulas, promovendo a sustentabilidade e a preservação da agricultura tradicional. A oitava Feira do Feijão Orgânico de Piratini, oriundos de assentamentos da reforma agrária, aconteceu nesta sexta-feira, 7 de junho, na Praça Inácia Machado, no centro histórico da cidade. O evento, que retornou após um ano, tem como objetivo a comercialização de feijão em natura e sementes crioulas. Devido aos eventos climáticos extremos nas safras de verão, ocorridos na estiagem de 2023 e as grandes chuvas de maio deste ano, houve o troca-troca e a comercialização de sementes crioulas de diversas espécies e variedades, incluindo milhos, feijões, arroz, bucha vegetal, ervilha, entre outras olerícolas. Estamos aqui na oitava feira do Feijão Orgânico, um evento que era realizado anualmente, até, infelizmente, nós termos a questão da pandemia, isso praticamente desarticulou toda a questão dos produtores, das organizações. Nós tivemos a questão da pandemia e do afastamento, então nós praticamente paramos com essas atividades. E agora estamos retomando num nível menor do que a feira já tinha atingido. É uma feira que normalmente congrega produtores, sementeiros, produtores de feijão orgânico, que é o objetivo da nossa feira. Tem uma organização da Emater, uma co-realização com a Embrapa, uma ação articulada já de muitos anos dessa parceria e entre essas duas instituições. E a feira visa basicamente apresentar os produtos que os sementeiros, os produtores de feijão aqui da região de Piratini têm. Também outros materiais são apresentados, como milho crioulo, por exemplo, alguma feira de artesanato, alguma coisa de alimentação. E uma das questões mais importantes dessa feira são as trocas de experiência. É onde os produtores podem efetivamente trocar as experiências, os seus anseios, os seus conhecimentos, as suas dúvidas e principalmente as suas dificuldades. E um ponto importantíssimo que ocorre nesse processo de integração, de interação, é que eles podem trocar sementes entre si. Então, eventualmente, uma semente que um produtor não tenha, ele pode conseguir trocar com outro produtor. Então, essa é uma grande interação e é o objetivo da nossa feira. A professora Patrícia Martins, coordenadora do projeto AgroSociobiodiversidade e Sementes Crioulas, esteve presente com os estudantes dos programas de pós-graduação vinculados ao GAI, PPG DTSA e PPG SPAF da Universidade Federal de Pelotas. Ela destacou a importância da participação dos alunos para vivenciar a experiência com os agricultores da região, conhecido como Guardiões das Sementes, entre outras organizações. Nós temos um projeto de pesquisa, de extensão, de ensino, que trabalha a temática da agrobiodiversidade e da conservação das variedades crioulas aqui no território da região sul do Rio Grande do Sul. O nosso papel aqui hoje, como tem sido em outras feiras, é estar aqui. Estar aqui significa apoiar o trabalho que os Guardiões fazem, que as instituições de extensão rural, de pesquisa, as organizações dos agricultores fazem, que é conservar a agrobiodiversidade, conservar as variedades crioulas. Então, esse é um espaço de troca. A gente está aqui também com uma pequena amostra, que na verdade é uma amostra daqui do território, dos próprios Guardiões, de outros locais. Então, hoje aqui também a gente conseguiu fornecer e entregar uma pequena amostra de algumas variedades que algum agricultor, porventura, possa ter perdido. Então, essa é uma ação de salvaguarda, mas ela é uma ação de apoio. Os protagonistas são os Guardiões, as organizações, que fazem esse trabalho nos seus sistemas de produção, que é preservar as sementes crioulas. Sou guardiões de semente, guardiões de sementes crioulas, sementes antigas, assim, sabe? Curtivo as sementes de feijões, milho, avó, venancia, cebola, alho. O nosso projeto não é ganhar dinheiro, é manter as variedades, conservar as variedades. Quando a gente faz um encontro, assim, dos Guardiões, a gente torna com um com o outro, quem quiser, assim, para cultivar, a gente pega e dá. Hoje, não hoje, a gente está vendendo com precinho de um bote por causa dos outros, os outros estão vendendo. A maior parte, a gente não gosta. De acordo com Luciana Prank, extensionista da EMATR-SSK de Piratini e coordenadora do evento, destacou a diversidade de sementes e gemoplasmas nas exposições, ressaltando que o evento permitiu a muitos agricultores familiares recuperarem os grãos perdidos nas enchentes e acessar outras novas variedades, fazendo assim com que as sementes germinem um novo futuro. Há oito anos que a gente trabalha com a promoção da Feira do Feijão Orgânico. Esse ano é uma feira um pouco diferente, devido às condições climáticas. A Feira do Feijão, hoje, é uma feira de sementes diversas, não só feijão, mas de várias outras espécies, de milho, de hortaliças. A feira iniciou em 2013, com o apoio da EMATER. Hoje, nós temos como apoiadores a Embrapa, o Capa está junto, a Bionatur e os produtores da região. O evento contou com a participação de 60 expositores e colaboradores na organização da feira e teve como parceria a EMATER e SSK, Prefeitura Municipal de Piratini, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Embrapa Clima Temperado, e contou com o apoio da SDR-RS, INCRA-RS, MST, FAEN-OFIPEL, BIONATUR, MAPA-RS e COPEFUMAS. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, informa que as guias de trânsito animal voltaram a ser emitidas pelos produtores diretamente no sistema. A emissão das guias poderá ser feita diretamente pelos produtores e médicos veterinários habilitados pelo Sistema de Defesa Agropecuária através do site da Secretaria da Agricultura no link Produtor Online que foi restabelecido. O sistema ficou fora do ar por um período em razão da indisponibilidade dos sistemas da Procergues. As guias de trânsito animal foram emitidas de forma emergencial na Plataforma da Defesa Sanitária Animal construído pela parceria mantida pela CEAP e Universidade Federal de Santa Maria. A partir de agora, estão liberadas as emissões de guias para todas as categorias, inclusive para o cadastro de eventos de todas as funcionalidades. Nesse primeiro momento, não será solicitado o prazo mínimo para o cadastro. No próximo bloco, uma oficina administrada por extensionista da Emater ensina uma receita de sequilhos de amido de milho. Não perca! Música No auditório do Escritório Central, a Emater realizou a apresentação do relatório técnico dos impactos da crise socioclimática aos públicos da agricultura familiar. Agricultores familiares, assentados da reforma agrária, indígenas, pescadores artesanais e remanescentes de quilombos. Oficinas práticas são ferramentas utilizadas pela extensão rural e levam conhecimento às comunidades. No município de Lagoão, mulheres integrantes dos grupos do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família participam de atividades realizadas em uma parceria entre o CRAS e a Emater Ascar. Hoje nós vamos acompanhar uma dessas oficinas ministrada pela extensionista Elisabeth de Vargas para mulheres das comunidades de Vila Freitas e Santa Teresinha com a receita de sequilhos de amido de milho. Essa é a nossa receita da semana. A Iba Terfa trabalha com assistência social, faz parceria já há muitos anos e é muito gratificante para nós estar aqui hoje proporcionando para vocês conhecimento através de uma receita que os ingredientes são bem acessíveis e vocês têm em casa. A receita que eu vou ensinar para vocês hoje se chama sequilhos de amido de milho. Os ingredientes são bem simples e todos eles vocês têm em casa. que é ovos, margarina, açúcar, farinha de trigo e amido de milho, tá? A receita que eu vou passar é de uma medida. O açúcar, o ideal é que ele seja refinado, mas para isso vocês não precisam comprar refinado. Vocês podem usar o açúcar cristal, bater no esticador que ele vai se transformar nesse lindo pozinho aqui ficando refinado e vocês vão poder utilizar eles na receita sem ter um custo muito alto para comprar o refinado. Vamos bater os ovos. Uma leve batidinha, não precisa de batedeira, nada. Ele é todo manual, né? Feito à mão aqui mesmo, bem simples. Vamos acrescentar a margarina, 200 gramas. Uma leve misturada. 180 do açúcar refinado. Vocês vão misturando, ele vai ficar um creme bem bonito. Não tem necessidade de estar batendo, apenas misturar. Essa receita não vai ser muito química. Olha como a massa já está ficando bonita, pegando consistência. O açúcar, os ovos e a margarina. Vou acrescentar, pode colocar no cantinho da bacia, a farinha do trigo, toda a maisena. E vai agregando aos poucos a massa, ó. Assim, ó. Com a própria colher, ó. Vai agregando. Para assar, não precisa untar a forma. Porque ela já tem bastante margarina, né? Daí não tem necessidade, daí ainda a gente está untando a forma. Essa massa, ela não pode ser amassada que nem pão. É só misturada, ó. Levemente, agregando o amido de milho e a farinha no restante dos ingredientes. Agora, eu vou colocar na bancada que vai ficar melhor para a gente poder manusear a massa. Ó, só juntando, ó. Só vai agregando os ingredientes. Sem amassar, sem pressionar, nada. Enquanto isso, o forno está lá aquecido. Só juntando, ó. Assim vai ficar a nossa massa, ó. Que linda, ó. Só misturada, os ingredientes misturados. A forma já está aqui, não precisa untar, certo? E daí tem duas opções para fazer os sequilhos. Você pode fazer as bolinhas do tamanho que desejar. Aqui. Levemente, tá? Faz a bolinha. Faz a bolinha. Não precisa pressionar. Só moldar levemente elas. Pode colocar pertinho uma da outra, que elas não se grudam. Tá? Elas vão crescer, sim. Mas não se grudar uma na outra. Como também, você pode fazer um tamanho padrão. Pesar as bolinhas. Pode ser... De 15 gramas. Como... Pode fazer um pouquinho maior... De 20 gramas. Daí fica a critério, né? O gosto de cada um. Se caso vocês desejarem colocar também um pedacinho de goiaba em cima, também vai ficar uma delícia. A gente vai preencher a forma e vamos levar ao forno. Enquanto os sequilhos estão no forno, a Beth conversou com as participantes da oficina. Estou aqui com uma das integrantes, né? Do Paife, a Eva Vink, que vai falar um pouco o que achou dessa oficina, se você vai fazer em casa, se é acessível essa receita. Sim, eu gostei muito, principalmente porque eu tenho bastante netos. Então, eu quero fazer pra eles, levar pra eles, quando eles virem em casa se comer também. E eu gosto muito de participar nessas coisas. É muito bom, muito gostoso. E eu adoro todo o meu grupo, que há muitos anos que eu estou nesse grupo. Estou aqui com as assistentes sociais, o Cras, Lagoão, a Ângela, a Andréia, o psicólogo da Lidiane, que vão falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido da Imater junto a essa secretaria. Bom, o trabalho que a gente desenvolve com as mulheres aqui no município de Lagoão já completam 20 anos esse ano. O pai existe há 20 anos e ele atinge todas as comunidades do interior como da cidade. Nessa etapa, a gente está atendendo praticamente 20 famílias nesse trabalho desenvolvido com as mulheres, dando oportunidade de aprendizado e também levando informações. E a gente põe com a parceria. A gente tem a parceria com a ATER, que é a Elisabete, que veio nos auxiliar. É nossa parceira também desde o início desse ano. A gente está trabalhando juntas e traz um trabalho muito importante, que são as bolachas caseiras. As bolachas são desenvolvidas com poucos ingredientes, com coisas mais acessíveis também à população. São coisas que as pessoas podem comprar com mais facilidade. Com certeza, a gente agradece imensamente a parceria com a AEMATER, na pessoa da Elisabete. E como as mulheres falaram, desde o início desse ano que está conosco, a gente sempre empatiza com as mulheres do PAIF, essas que são atendidas, a importância da família, a importância do acolhimento que a gente deve ter com os seus filhos. E com certeza, essa receita vai favorecer muito elas no desenvolvimento, tanto emocional, com os seus filhos e com a sua família. Então a gente agradece imensamente a nossa parceria desde sempre com a AEMATER. E após aproximadamente 20 minutos de forno, os sequílios ficaram prontos. O ponto dos sequílios caçado é esse aqui. Ele vai sair do forno, meio branquinho, olha como ele cresceu. Ele tem rachaduras e embaixo dele ele tem que estar douradinho. Esse é o ponto de cozimento. Ele vai dar a impressão de não estar bem assado, mas ele termina de assar com o calor. Uma receita rendeu 107 sequílios desse tamanhinho aqui, mais pequenininho. E como vocês viram, realmente não grudou na forma. Não precisa ser untada. Nós agradecemos a parceria com o Crás de Lagoão, onde foi realizada a oficina, em especial a Sabrina e Rodrigues e a extensionista Beth, pela dedicação em gravar essa oficina. Obrigada, gurias. E se você gostou da receita e fizer aí na sua casa, manda uma foto ou um vídeo pra gente através do WhatsApp, pelo QR Code, ou pelo número que aparece aqui na tela, 519-9640-5397. E se você quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal, youtube.com.br e-matéria-RS. Inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri